Ela queima borra de café no quintal. O motivo é incrível e você vai fazer o mesmo. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Na maior parte do Brasil, o calor impera em todas as estações do ano. Isso quer dizer que na maioria das cidades brasileiras, pelo clima tropical, os mosquitos atacam nos 12 meses do ano. E ninguém merece sofrer por causa da picada desses monstrinhos, não é verdade? Então, como resolver o problema? Quem foge do cheiro forte e da química que é encontrada nos repelentes industriais, pode comemorar, pois temos uma excelente dica. Borra de café. Isso mesmo, borra de café. E pode confiar. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a US Environmental Protection Agency, mais conhecida pela sigla EPA, indica borra de café para manter os mosquitos bem longe. Por isso, nada de associar os resíduos do café somente como fertilizantes para plantas. Ele realmente combate a presença de vários insetos indesejáveis. Só um detalhe, o café também é eficiente, mas a borra é muito mais poderosa. Quer ver como funciona? Cubra um prato com papel alumínio e coloque borra de café por cima. É muito importante que o processo seja realizado num lugar fresco e seco. Espere a borra secar em qualquer lugar plano, como uma mesa. Tome bastante cuidado para que fique longe do alcance de crianças e animais, certo? O próximo passo é queimar lentamente os resíduos do café moído como um incenso. Você pode queimar no prato mesmo ou transferir a borra para dentro de uma lata ou outro objeto de metal. Depois, acenda o fogo e a fumaça vai se espalhar por toda a área, repelindo os insetos. Se desejar, jogue a borra no local plano, formando uma linha reta, e acenda o fogo para que queime de uma extremidade a outra. Isso tem o mesmo efeito. Se na sua casa você e sua família não tomam café, não tem problema. A outra dica muito boa para substituir a borra, folhas de louro fresco. Ah, a borra de café também é ótima para afugentar formigas. Basta espalhar um pouco desse resíduo na área desejada e as formigas sumirão imediatamente. E aí? Gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! E aí?